Tu pode fazer o que tu quiser com uma pessoa, já que ela não tem direitos. E essa ideia do Kogos é extremamente perigosa. Por mais que uma pessoa atue de forma antiética, ela ainda tem direitos. Caso tu diga que não, então tu vai entrar em maximalismo penal. A pessoa pisou na grama, pode dar um tiro com um tanque na cabeça da pessoa. Pode usar um Hawitzer em defesa por uma criança que tentou pegar a bola no pátio. E esse tipo de argumento é um argumento completamente libertinho. Tu dizer que a pessoa violou a propriedade e logo perdeu o direito. Não perde direito. O que acontece é que ela não consegue afastar o dever de ser punida. O dever de prestar essas contas. Isso que acontece. Esse que é o ponto que é essencial. Sério, eu vejo muito libertário, dito libertário. A pessoa violou a propriedade e perdeu o direito. Como é que tu perde algo inalienável, meu amigo? Como é que tu faz isso? O que acontece é que tu contrai deveres de restituição. E tu não consegue negar esses deveres. É injustificável tu tentar dizer que não. E é por isso que tu pode ser punido. Porque daí a gente tem critério de justificativa para demonstrar que essa pessoa agiu de uma forma errada. Seja isso daí até por uma questão mais unilateral, como numa estrutura que eu falei de uma empresa. A pessoa gerou prova e o dono da empresa não achou o suficiente e mandou embora. Daí se tu quiser chama um terceiro para discutir sobre essa questão, se foi justo ou não. Ou pode ser meramente heterocompositivo. Ah, vai ter qualquer problema para qualquer coisa, a gente chama um terceiro e acabou. Se a gente não vai conseguir entrar em acordo nem com assistência, que é a autocomposição, a gente chama um terceiro e acabou. Então é isso. Então assim, se a gente for pegar e depender de justiça do Paulo Cogos, não tem justiça. Simplesmente tem o que eu disse e que aí acabou.